Araraquara funcionando! Começa agora o programa Edinho Prefeito. Durante toda a campanha, Edinho sofreu ataques e foi vítima de mentiras. Usaram da baixaria pra tentar confundir você. Mas Edinho seguiu sua convicção de fazer uma campanha limpa, com ética, respeito aos adversários e muito respeito a você. Junto com o povo é o Edinho de novo, tamo junto, tamo junto, Edinho e o povo. Eu quero agradecer a você que esteve comigo nessa caminhada. A você que me recebeu com muito carinho em todos os bairros, em todos os lugares por onde andei. Nesse período, apresentei a você propostas para que a nossa cidade supere as dificuldades e que a nossa população seja tratada com dignidade. Eu quero Mararaquara que seja, sim, exemplo de uma sociedade que vença todas as formas de discriminação e preconceito, que supere todas as formas de exclusão. Conto com você no próximo domingo, com o seu voto e de toda a sua família, para que a gente possa fazer uma Mararaquara melhor para todos. Porque é aqui, na minha, na sua, na nossa cidade, que se começa a ser feliz. Vamos juntos! Vote 13! Hoje nós vamos ter uma conversa, vamos ouvir o que a cidade diz E ver que a vida canta o amanhã, que assim será ainda mais feliz Araraquara dá o exemplo, Araraquara como eu sempre quis Se a vida em cima, eu só aprendi Eu já me decidi, eu boto Edinho Edinho para a cidade de Araraquara é tudo Com certeza! Bota Edinho! Uma cidade parece pequena Se comparada com um país Mas é na minha, na sua cidade Que se começa a ser feliz Olho no olho quem fala a verdade Presto atenção e o coração me diz Se a vida em cima, eu sou aprendiz É isso! A nossa campanha é uma campanha que respeita a população de Araraquara Araraquara dá o exemplo Minha cidade como eu sempre quis Araraquara, eu sou mais feliz Se a vida em cima, eu sou aprendiz Araraquara, eu sou mais feliz Araraquara, eu sou mais feliz